Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer a massagem à perna no nível intermédio. Não te esqueças de subscrever o meu canal, deixar um gosto, deixe também nos comentários alguma sugestão de algum vídeo que tu gostavas de ver. Não te esqueças, se quiseres fazer um curso de formação profissional na área da massagem, inscreve-te numa escola de formação profissional. Vê então o meu vídeo. Vamos então começar por o deslizamento superficial. Vou aplicar um pouco de óleo. E vamos então espalhá-lo por toda a perna anterior e lateral. Depois vou para a técnica de deslizamento profundo e vou entrelaçar os meus dedos. E vou desde o tornozelo com pressão 3 até o joelho com pressão 2 e volto a desentrolaçar os dedos. E vou do joelho até o tornozelo com pressão 1. Vou repetir novamente. Pressão 3, 2 e 1. E novamente pressão 3, 2 e 1. Eu faço um entrelaçar os dedos. Porquê? Porque o que passa entre os dedos entrelaçados, como se fosse um túnel, vai ser exatamente esta perturbarância óssea para não magoar o paciente. Agora vou fazer um deslizamento profundo, digital, bilateral. Com os meus dedos faço pressão 3. Agora entrelaço em cima do joelho. Pressão 2 e pressão 1. Pressão 3. Entrelaço. Desentrolaço. E volto com a pressão 1. E mais uma vez. Pressão 3. Pressão 2. E pressão 1. E quando estou a massajar mais a parte medial da perna, estou a trabalhar mais o gastrocnémio medial. Agora vou fazer mais uma vez. Pressão 3. 2. E 1. Agora vou trabalhar mais especificamente os músculos mais laterais. Vou então fazer a técnica mão pós mão. Chego aqui. Volto sem pressão. Novamente. Pressão 3. E volto com a pressão 1. E novamente pressão 3. E pressão 1. Vou fazer também o deslizamento agora unilateral tenar. Pressão 3. Pressão 1. Pressão 3. Pressão 1. Pressão 3. E volto. Pressão 1. Quando eu vou voltar, vou fazendo pressão 1 pela parte posterior da perna. Agora vou para uma manobra de amassamento. Amassamento com os polegares. Pressão 3. Os músculos, quando estão um bocadinho mais encurtados, pode haver o perigo de dor. E voltamos sem pressão. E novamente com pressão 3. O amassamento. Recordando que o amassamento, estes círculos, são mais fechados. Se fosse um deslizamento, os círculos seriam bem mais abertos. E voltamos. E mais uma vez com o amassamento. E voltamos novamente com a pressão 1. Agora vamos fazer mais uma manobra do amassamento. A técnica nudo-ares. Atenção. Deslizamento nudo-ares. Neste caso, a técnica de amassamento as nudo-ares não vão ser em deslizamento, mas sim em circular. Vamos fazer, então, este amassamento. O meu pulgar está a servir apenas de apoio. Não está a fazer pressão. E voltamos sem pressão. Porque se o meu pulgar estivesse a fazer pressão, ia magoar o paciente em cima da tíbia. E mais uma vez. O pulgar acaba por ser uma guia. E voltamos. Podemos também fazer a torção. Não se esqueçam. Polgar contra os dedos. Mais uma vez. Quem tem pernas extremamente cansadas, esta manobra ajuda bastante. Aliás, todas as manobras deste vídeo vão ajudar bastante para quem tem pernas extremamente cansadas. Mais uma vez. Mais uma vez. Não se esqueçam. O pulgar contra os quatro dedos da mão oposta. E podemos fazer, então, a manobra de ruamento da pele. E terminamos o segmento com a manobra de vibração. Em alternativa, a manobra de vibração, podemos também fazer um deslizamento superficial. Ou seja, fazíamos apenas esta manobra e já estava. Espero que tenhas gostado. Até à próxima.